Muito obrigado por essas informações. Eu gostaria de continuar convidando o senhor ministro das Relações Exteriores do Brasil, senhor Ernesto Fraga Araújo. Bem-vindo, senhor chanceler. Bom dia. É um grande prazer estar aqui. Senhor presidente Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Senhora Tereza Cristina, ministra da Agricultura. E todos os outros ministros aqui presentes, representantes do governo brasileiro. Senhor Sérgio Segovia, presidente da Apex Brasil. E honrado os membros do Parlamento Brasileiro, do Congresso Nacional. E todo o resto da delegação. Senhor ministro Yus Goyan. Ministro do Comércio. Ministro da Índia. Presidente da FEDERATION OF TRADE AND INDUSTRIAL ASSOCIATIONS OF INDIA. Presidente da FEDERATION OF TRADE AND INDUSTRIAL ASSOCIATIONS OF INDIA. Presidente da FEDERATION OF TRADE AND INDUSTRIAL ASSOCIATIONS OF INDIA. Presidente da FEDERATION OF TRADE AND INDIA. Que realizamos este fórum aqui, hoje em Nova Delhi. Este é certamente o ponto alto da visita presidencial do Brasil à Índia. O presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro Narendra Modi já iniciaram, ao longo dos últimos dois dias, aqui em Nova Delhi, a tomar um passo novo na aproximação dessas duas grandes nações. Por meio dessa parceria estratégica, enviaremos esforços em várias áreas de interesse comum para ambos os países representados aqui neste evento. Comércio, investimento, agricultura, defesa, energia, ciência, tecnologia e inovação, e vários outros. Como anunciamos, pretendemos multiplicar por muitas vezes o comércio bilateral ao longo dos próximos anos. É uma meta ambiciosa, mas perfeitamente realizável e compatível com o grande potencial de nossas economias e a determinação de nossos líderes. Em relação ao nosso acordo de comércio preferencial, também será expandido e este será um outro passo muito importante para realizarmos ao longo dos próximos anos. Eu gostaria de reiterar que o Brasil manterá o dinamismo recém encontrado em nossas negociações comerciais ao longo dos próximos anos, principalmente e especialmente com a Índia, mas também com vários outros parceiros. Essas negociações são realizadas pelo Ministério das Relações Exteriores, juntamente com o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura e todos os outros ministérios importantes do nosso gabinete ministerial. E isso é uma novidade no Brasil, ter todo o governo trabalhando junto como uma equipe. E isso resulta da grande liderança do nosso presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos anos, ou talvez eu possa dizer nas últimas décadas, as negociações não avançavam muito, porque, entre outros fatores, faltava união no âmbito do governo. Porque, às vezes, alguns ministérios pensavam de certa maneira e os ministérios ligados à área da economia pensavam diferentemente. E agora trabalhamos todos como uma equipe única e, por isso, temos tanta confiança de que teremos sucesso. A estratégia que adotamos na abertura da economia brasileira e no dinamismo do nosso setor de comércio e investimentos vem dando bons resultados. E já nos aproximamos de grandes economias e isso já resultou em um novo Brasil, em um novo papel para o Brasil na esfera internacional. E isso nos coloca na posição de quarto maior recipiente de investimentos diretos estrangeiros. Estamos crescendo na área de serviços também e queremos estar ao centro dessa quarta revolução industrial e também estamos expandindo os horizontes para todos os setores e todas as empresas da economia. E queremos caminhar em todos esses setores de mãos dadas com a Índia. O Brasil e a Índia juntos podem potencializar a capacidade de cada um dos dois países e se tornarem juntos economias vibrantes e de grande importância no mundo. Eu creio que esta visita demonstra que podemos fazer tudo isso, ao mesmo tempo em que permanecemos fiéis a nossos valores e nossas identidades. Ontem, durante a grandiosa parada para o Dia da República aqui em Nova Delhi, percebemos isso. Aqui no Brasil, nós vemos na Índia um país, uma grande potência, com orgulho nacional, que é orgulhosa também de sua diversidade, da profundidade de sua cultura, da felicidade de seu povo, com infinitas cores e expressões culturais. Em outras palavras, uma sociedade que, sob a liderança do primeiro-ministro Modi, consegue se modernizar sem abandonar suas tradições e seus valores, sem abandonar suas raízes e sua essência, e sem abraçar os dogmas frios de quem prega um pós-nacionalismo, um mundo pós-nacionalista. Ou seja, sem abandonar suas identidades nacionais, simplesmente com o objetivo de progredir. Exatamente o oposto. Somente as nações que se reconhecem como nações podem aspirar a ter um lugar no mundo. E eu creio que essa seja a lição que a Índia dá ao mundo, e também a lição que o Brasil pretende dar ao mundo. E esse é o principal ponto de convergência, entre tantos, que encontramos com a Índia. E devido a essa convergência de ideias, nós podemos assinar esse número inédito de acordos entre nossos dois países, que representam somente um primeiro passo, mas um primeiro passo substancial na nova relação entre o Brasil e a Índia. Nós já estamos trabalhando durante este evento. Na verdade, este evento é o início de um amplo caminho, árduo, mas muito promissor, à nossa frente. Precisamos identificar questões regulatórias e superar-nos para podermos incentivar mais investimentos e mais comércio entre nossos países. E o principal instrumento que temos em nosso favor são esses contatos entre nossos povos, para que essa determinação política possa, então, ajudar a tornar realidade esses nossos anseios. Ou seja, identificar o que funciona, o que não funciona, do ponto de vista regulatório e também do ponto de vista comercial. Somente para dar um exemplo de como pretendemos avançar nessa relação, O acordo sobre facilitação de cooperação em investimentos oferecerá uma nova orientação e abrirá novas oportunidades para diálogo nessa área-chave de investimento. As empresas indianas já possuem 6 bilhões de dólares de investimentos no Brasil em áreas como energia, indústria química, indústria automotiva e etc. E os investimentos brasileiros na Índia já atingem o patamar de 1 bilhão de dólares. Mas, por meio do comércio, podemos também, assim como no caso do comércio, podemos multiplicar esses fluxos de investimento em muitas vezes. Temos oportunidades que serão debatidas hoje aqui neste evento, não falarei em detalhes sobre essas oportunidades, mas temos muitas oportunidades de aproximação na área de ciência e inovação, agricultura, agronegócios. Somente para mencionar uma dessas áreas, que é particularmente importante, seria a do setor do etanol e dos biocombustíveis. E percebemos já que temos interesses muito convergentes e já identificamos muitas oportunidades nesse sentido. E essa é uma outra área em que podemos trabalhar juntos, cada um com base em suas próprias políticas e seus próprios interesses. Bem, obrigado. E continuando... O conjunto de acordos que assinamos e outros acordos que pretendemos assinar com a Índia e as negociações que pretendemos estabelecer nas áreas de comércio, e é muito importante termos esse painel de ministros aqui, elas representam, esses acordos representam o dinamismo das nossas economias. Porque uma coisa, na verdade, é apenas conhecer as oportunidades, ouvir falar das oportunidades no outro mercado, e outra é presenciar e testemunhar o grande nível, o alto nível de engajamento de nossos empresários. Bem, amanhã retornaremos à casa e começaremos a preparar e elaborar nossas propostas para essas negociações e esses acordos em nível de relações exteriores como um todo, mas eu também posso dizer que já iniciei diálogos muito interessantes entre nossas chancelarias e pretendemos, assim que voltarmos à Brasília, continuar a moldar o futuro dos nossos dois países. E eu gostaria de enfatizar, em particular, o fato que o que os governos pretendem fazer só se concretizará com o apoio do setor privado, com o apoio dos senhores, dos empresários. Os senhores tornarão a nossa vontade uma realidade. e nós ficamos muito contentes com a decisão anunciada pelo Dr. Hiramandani de abrir uma representação no Brasil e isso é um exemplo da nova face da nossa relação. E eu gostaria de reiterar que o Ministério das Relações Exteriores e a Apex Brasil e todos os outros ministérios que estão aqui representados e outros ministros e ministérios do Gabinete Brasileiro que não estão aqui hoje, em nome do presidente Bolsonaro, nós pretendemos construir, juntamente com os senhores, juntamente com o setor privado, esse novo capítulo da relação, essa nova era da relação entre o Brasil e a Índia e dessa era de transformação que foi aberta pelo presidente Bolsonaro. Muito obrigado.